Nesse vídeo você vai aprender de forma prática como operar alavancado no mercado de futuros da Binance. Então, como eu falei pra vocês, no último vídeo a gente teve aí uma aula teórica sobre o que é operar alavancado e tudo mais. Se você não assistiu esse vídeo, assista primeiro aquele vídeo que eu postei e depois vem assistir esse vídeo que é a prática de como operar na Binance Futures, tá? Senão você não vai entender nada, beleza? Então, vamos pro vídeo de hoje, mas primeiro o nosso versículo do dia, tá? O nosso versículo do dia se encontra em Provérbios capítulo 3 e versículo 1 e diz assim Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora pra estar acompanhando aí todos os vídeos que a gente posta aqui. Toda semana a gente tem vídeo, tá? E me siga também no Instagram, beleza? O meu Instagram é joaooliveiraeu. Tá passando aqui na tela agora, joaooliveiraeu. Me segue lá, porque lá no Instagram a gente posta posts diariamente, posta vídeos, stories e lá você vai aprender de uma forma muito mais mastigada o que a gente passa aqui no YouTube. Então eu digo que aqui no YouTube é a sua faculdade e quando você vai pro Instagram você faz a sua pós-graduação lá, beleza? Então me segue lá no Instagram, arroba joaooliveiraeu. Tá? Coloca isso aí que você vai me achar lá. Então vamos pro vídeo de hoje e hoje eu vou te ensinar como você pode operar de forma prática no Binance Futures. Pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer pra operar Binance Futures, é o meu conselho que eu te dou, é baixar o app da Binance pro seu computador, tá? Então você baixa o aplicativo da Binance pro seu computador, então passo número 1, app... Meu Deus do céu, escrevi muito bem isso aqui. Mas você entendeu, né? Baixa o app da Binance no seu computador e vai aparecer o seguinte, ó. Eu não vou te explicar como você baixa o app porque realmente é muito fácil, tá? Você entra lá no site, clica em download e baixa o app da Binance pro seu computador, tá? Beleza? Então você clica aqui no app da Binance e você já vai ter essa interface aqui, ó. Vou até diminuir aqui o meu rosto. Show de bola, vou deixar aqui no cantinho o meu rosto. Aqui, ó. Beleza. E você vai aparecer essa janela pra você, essa interface aqui, tá bom? O que que a gente vai usar dessa interface? A gente vai vir aqui pro Binance Futuros, beleza? A gente vem aqui pra Futuros, que é aqui que é onde a mágica acontece, tá bom? Clicou em Binance Futuros? Maravilha! Agora você já tá dentro do lugarzinho onde acontece a mágica, beleza? Vou deixar aqui um pouquinho mais pra cá pra vocês verem melhor. Vamos lá. Pra prática, pessoal. O que que você vai precisar fazer, então, pra poder tá começando a operar na Binance Futuros, tá? Primeiro você vai precisar ter dólar na sua conta, certo? Como assim, dólar, João? Você vai precisar ter uma stablecoin, que é uma moeda pareada no dólar. Eu te recomendo a usar a Tether US, a USDT, beleza? Compra essa USDT e você já vai conseguir operar na Binance. Como é que eu faço pra comprar, João? Eu tenho um vídeo explicando como é que você faz isso, tá? Então, o vídeo Aulão de Criptomoedas, você consegue ver lá. Assiste o Aulão todo, beleza? Assistindo o Aulão todo, vou deixar aqui o link na descrição. E você vai conseguir comprar uma Criptomoedas, aprender a comprar, aprender a vender, aprender a fazer tudo lá. Você aprende daquele Aulão, beleza? Então, quando você comprou a sua USDT, você vem aqui então, aqui nessa opção aqui do lado, tá vendo? Essa opçãozinha aqui, onde está escrito 0.00USDT, vai estar aparecendo isso aqui pra você também, tá? Então, você aperta aqui nessas duas flechinhas e vai colocar aqui, vai estar Carteira Spot para Futuros da Binance aqui, essa opção aqui. Então, você vai colocar aqui a moeda, tá? Você vai colocar o STT, beleza? E aqui você vai digitar a quantia. João, quanto que eu preciso colocar? Pessoal, eu coloquei aqui, ó, só pra fazer esse vídeo, 18 dólares, quase 19 dólares aqui, pra fazer o vídeo, tá? Deixei aqui, por quê? Pra mostrar pra vocês que com quantias baixas, você também consegue começar a operar, beleza? Não precisa ter aí, é, 2 mil reais, 3 mil reais, 4 mil reais pra começar a operar, você consegue operar com pouco, tá bom? Você consegue começar a estudar esse mercado, começar a operar devagarinho com pouco capital, beleza? Então, eu vou te mostrar aqui o que você precisa fazer com 18 dólares. 18 não, vou botar 15 dólares, ó, 15 dólares pra você. Vou dar um confirmar. Pronto. Já passei, então, passei da minha conta Spot, que é a minha conta lá onde tem todas as minhas criptomoedas, passei pra conta de futuros da Binance. Então, percebe que aqui já mudou de 0 pra 15? Agora eu já tenho 15 reais aqui, 15 reais não, 15 dólares pra usar aqui de, pra usar aqui pra fazer minhas operações, beleza? Então, aqui estou com 15 dólares. O que que eu faço agora, João? Essa aqui, então, é a interface, tá? Aqui a gente tem o gráfico, o gráfico by TradingView, beleza? Então, pela TradingView a gente consegue ter esse gráfico aqui. João, me explica, então, o que que eu preciso fazer pra começar a operar e tal nesse mercado. Então, começa aqui, começa fazendo o seguinte, ó. Aqui você tem o gráfico e tal, aqui você pode fazer suas marcações, tem aqui do lado pra você fazer suas marcações, ó. Coloca aqui um suporte, coloca uma resistência, coloca mais um suporte aqui embaixo. Aqui você consegue fazer tudo, ó. Aqui do lado aqui também, uma linha de tendência, show de bola. Botou aqui, faz uma análise aí do que que você acha que vai acontecer no mercado. E agora, a partir desse momento, você vai ter essa, essa, essa paradinha aqui do lado, ó. Tá vendo essas informações todas aqui do lado? É isso aqui que você vai estar usando pra poder operar, beleza? Porque aqui, ó, a gente vai ter o comprar, long, e o vender, short. Tá vendo essas duas opções? Um verdinho e um vermelho? Então, é aqui que você vai apertar pra fazer todas as suas operações, beleza? Se você quer comprar, você acha que o mercado vai iniciar uma alta, você vem aqui em comprar long, tá? É você que é, se você acha que o mercado ele vai cair, se você acha que o mercado vai entrar em baixa, Onde você vai apertar? Você vai apertar aqui em vender short, tá? João, mas eu vou vender o que? Eu vou comprar o que? A gente tem aqui os pares, beleza? A gente tá nesse momento no par do Bitcoin barra o SDT. Isso aqui é um par de moeda, certo? Então, é o Bitcoin contra o SDT, digamos assim, é uma luta. Pensa que é uma luta entre os dois, beleza? Vou te ensinar da forma mais prática possível, beleza? Pra você aprender definitivamente a poder dar os primeiros passos no mercado de futuros, beleza? Então, aqui você consegue mudar também. Você não quer operar Bitcoin? Beleza, você pode operar outra coisa. Vamos ver aqui o que você quer operar. Pode operar Ethereum. É só colocar a sigla de cada um. Ethereum USDT. Opa! Opa, opa, opa! Ethereum USDT. Clica. Agora você já não tá mais no gráfico do Bitcoin. Você tá agora no gráfico do Ethereum. Olha que maravilha, meu Deus do céu, cara. Isso é muito impressionante, João. Como é que você faz isso? Pessoal, olha aqui, ó. É muito simples, tá? Entrou aqui no gráfico do Ethereum, você pode fazer suas marcações aqui também, ó. Faz sua marcação aqui. Faz sua marcação aqui, ó. Show de bola. Faz a sua análise. Você acha que o Ethereum vai subir? Você acha que o Ethereum vai cair? Faz a sua análise aí. E daí você vai entrar pra parte legal, tá? Que é a parte prática, beleza? A parte prática. O que eu faço na parte prática, João? Você vai fazer uma paradinha chamada operar. Você vai operar as criptomoedas. Agora vem a parte legal, então. Eu vou te mostrar aqui pra que serve isso aqui, ó. Tá vendo? Essa bolotinha aqui, ó. Você vai passando pra frente e aparece 80%, 100%. Tá vendo isso aqui? Então. Aqui é a quantidade do seu capital que você quer usar, tá? Vocês estão vendo que eu tenho 15 dólares aqui de capital pra estar utilizando? Olha aqui, ó. Você consegue utilizar 8% desses 15 dólares. Consegue utilizar... Ó, deixa eu botar 30 aqui, ó. 30% desse capital é 4.42 dólares. Beleza? Você consegue utilizar também todo o capital. Vem aqui em 100%, ó. Ó, colocou 100%. Claro que vai ter as taxas, beleza? Por isso que não tá 15 dólares aqui, ó. E tem algumas taxas na hora de você abrir as suas operações, tá? Mas é bem simples, pessoal, ó. Aqui você, então, utiliza essa bolinha aqui pra medir qual a porcentagem do seu capital que você quer usar, tá? Então, por exemplo, aqui você pode colocar, por exemplo, a sua banca inteira aqui dentro da... Aqui dentro da Binance Futures, tá? Você pode deixar aí mil reais e utilizar só 10% desses mil reais. Pode utilizar só 20% desses mil reais, 30% desses mil reais ou 100% dos mil reais. Só você pode utilizar aí a porcentagem que você quiser. Então, vamos lá, pessoal. Agora chegou a hora que você precisa prestar muita atenção, tá? Então, pega um caderninho, pega uma caneta e anota tudo que eu te falar aqui, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber. O que que é a ordem isolada e o que que é uma ordem cruzada, tá? Uma ordem cruzada é uma ordem que vai utilizar toda a porcentagem da sua conta, tá? Então, se você tiver ali mil dólares, ela vai estar usando esses mil dólares como margem pra você estar operando. Então, por exemplo, qual que é o perigo disso? O perigo é que quando acontece algum crash no mercado, acontece alguma queda muito forte ou você tá operando... Você tá operando short, você tá operando vendido e acontece uma alta muito forte do nada, sabe? Acontece uma notícia muito forte, uma alta... Ou acontece uma baixa muito forte, você tá operando aí comprado. O que acontece? A ordem cruzada vai utilizar todo o valor da sua banca como margem. Então, se ela tiver usando todo o valor da sua banca como margem, você corre o risco de perder toda a sua banca, toda a sua conta. Por isso, eu acho muito perigoso usar ordem cruzada. Eu uso ordem isolada, tá? Por quê? Na ordem isolada, você só vai correr o risco de perder aquilo que você colocou ali de início. Então, se você está disposto a perder 15 dólares, você vai colocar ali de início 15 dólares e você só vai perder 15 dólares, tá? Então, vamos deixar aqui isolada. E aí, tá a diferença de isolada e de cross, tá? Que é a ordem cruzada. Agora, você precisa entender outra coisa muito importante, que é o tamanho da sua alavancagem, tá? Aqui a gente tá em 1x, mas eu vou colocar aqui em 10x pra vocês verem uma parada. Ó, coloquei então 10x. O que que significa 10x? Significa que a sua ordem, a ordem que você fizer, por exemplo, se eu abrir uma ordem de 10 dólares, tá? A ordem de 10 dólares vai ser alavancada em 10x. Então, 10x10, 100. Então, você não vai estar operando somente 10 dólares. Você vai estar operando 100 dólares, tá? Essa é a mágica que eu queria te mostrar, beleza? Aqui então, a gente tem o lugarzinho onde você pode fazer essas modificações. Pode mexer nisso aqui, tá? Então, vamos, por exemplo, usar aqui toda a nossa margem de 15 dólares que a gente tem. Quando a gente utiliza essa margem de 15 dólares, vai ser agora 15x10, tá bom? 15x10. Ou, se você quer usar menos, pode usar... Deixa eu ver... Vamos botar aqui 5 dólares, ó. 5.7. 5 dólares aí de margem. Então, vai ser 5x10, tá bom? Aí, quando você faz uma ordem a 10x, vai ser o valor que você colocou inicialmente, vezes 10. Então, se você colocar 1.000, vai ser 1.000 vezes 10. Se você colocar 100, vai ser 100 vezes 10. 5. 5 vezes 10, tá? Você vai estar utilizando, então, emprestado o dinheiro da corretora para poder fazer essa operação. Mas, João, se eu acabar perdendo muito, o que eu vou perder? Você só vai perder na ordem isolada, tá? Você só vai perder o que você dispôs a perder. É, se você dispôs a perder 5 dólares, você vai perder só 5 dólares nessa ordem, tá bom? Tá, beleza, João. Então, como é que eu faço isso na prática? Vamos fazer, então, na prática aqui, ó. A gente tem aqui, então, um capital de 15 dólares, porém, vamos usar só 5 dólares desse capital, tá? Ó, você vê aqui embaixo em custo quanto que você vai estar usando. Vou botar aqui em 5, ó. Que você já vai estar usando 5 dólares do seu capital, tá bom? Para fazer essa operação. Então, vai ser 5 vezes 10, tá? 5 vezes 10. Vamos fazer uma operação aqui sem analisar, sem nada. Ó, a gente está aqui numa tendência de baixa. Vamos fazer uma análise aqui dizendo que o preço vai cair, tá? O preço vai cair, então. A gente vem aqui em vender short, tá? Vou aqui em market order, que é a ordem ao mercado. Ó, então agora eu vou te mostrar na prática o que você precisa entender aqui dentro, ó. Aqui embaixo vai estar aparecendo a sua ordem, tá? A ordem que você acabou de abrir. Aqui vai ser o seu preço de entrada. Então, qual foi o preço de entrada que eu tive? Eu tive o preço de entrada de 1 dólar e 18, tá? Preço de referência. O preço que está agora, beleza? O preço que está agora, 1 dólar e 18,909. 844. Aqui vai ser o preço de liquidação. Então, se chegar a 1,29, se chegar a 1,29, eu perco tudo o que eu coloquei aqui como margem, tá? O que foi que eu coloquei como margem? Coloquei aqui como margem 4,98 dólares, tá? Então, se acontecer de chegar a 1,29 o preço, eu vou perder aí 4,98 dólares, que foi o que eu me dispus a perder, beleza? Eu fiz uma operação de venda aqui em cima. O preço que ele está caindo. Agora estou ganhando, então. Estou ganhando aí, no momento, 0,06 centavos de dólar, tá? Micharia. Mas, para você começar a aprender, isso já vai ser uma parada muito boa, beleza? Então, tá. Aqui, então, você já sabe o que é preço de entrada, preço de referência, preço de liquidação, qual foi a margem. Então, pessoal, resumidamente, é isso que você precisa aprender aqui, tá? Você precisa entender como é que funciona esse método de alavancagem, tá? Aqui, então, você coloca 10x, 20x, 30x, 75x. E todas essas vezes ali vai ser a quantidade de alavancagem que você vai fazer. Então, se você colocou 5 dólares e colocou uma alavancagem de 100, não vai ser 5 vezes 100, tá bom? 5 vezes 100. Bem, outra parada que você precisa entender, cara. Você precisa entender o que é uma ordem a limite, uma ordem a mercado, um stop market. Você precisa entender o que é isso, tá? Uma ordem a limite é você estipular um preço para fazer a sua operação. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu coloquei o mouse agora? Aqui nesse lugar do gráfico, o preço custaria 1,19, tá? Se eu vim aqui para baixo, aqui já é 1,18, tá? Então, quando eu coloco uma ordem a limite, eu posso estipular o preço que eu quero comprar. Por exemplo, eu coloco aqui que eu quero comprar quando chegar a 1,18,45. 1,18,45. Então, eu estipulo aqui, eu coloco aqui preço 1,18,45. Quantia, coloco a quantia que eu quero, a quantidade de alavancagem que eu quero, tá? E quando chegar no preço que eu estipulei ali, vai comprar, entendeu? Então, isso é uma ordem a limite. Quando eu falo de uma ordem a mercado, uma market order, a gente vai comprar no preço que está atualmente, beleza? Então, se tiver aí, por exemplo, agora, o preço do mercado agora, tá 1,18,980. Tá, esse é o preço agora. Se eu colocar aqui em market order, vai comprar nesse preço que está agora. Aqui em stop market, a gente consegue fazer o stop, beleza? Então, se eu estiver vendido no preço de 1,18 e ele subir e for totalmente contra a minha operação e vier a estar 1,19, eu estipulo aqui um preço de stop pra sair da minha operação, tá bom? Então, é assim que funciona daí o preço de stop. Resumidamente, é isso que você precisa entender, tá? Você precisa entender o que é uma alavancagem, o que são 10x, o que é uma isolada, uma cruzada, que é o que eu te expliquei até agora. Precisa entender todas essas coisas. E aqui embaixo, então, aparece o PNL, que é o lucro que você está tendo no momento. Nesse momento, eu estou tendo um prejuízo, estou no 0,0 agora, mas estava tendo lucro, depois fui tendo prejuízo, agora estou tendo lucro de novo. E vai indo assim, até o momento que você fechar a sua operação, ou você colocar um stop aí pra finalizar a sua operação, tá bom? Então, se eu quisesse agora, eu poderia colocar um stop aqui embaixo, pra minha operação só fechar quando eu tiver um stop. E é o que eu recomendo pra vocês, tá? O que eu recomendo? Eu recomendo que você coloque um stop em todas as suas operações. No momento agora, se eu estou vendido aqui, ó, se eu estou vendido a 1,18,95, ó, 1,18,960 eu estou vendido. Eu vou colocar um stop aqui em cima, em cima desses topos aqui, ó, a 1,19,22. Vou colocar um stop aqui. Eu vou colocar um take aqui embaixo também, ó, 1,18,43. Então, se o preço chegar aqui, eu vou ter um lucro, certo? E a minha operação vai fechar automaticamente, beleza? Então, no momento agora, eu estou tendo um lucro novamente, porque eu vendi e o preço está caindo, beleza? Então, eu estou tendo um lucro. Se eu quiser, eu posso fechar a operação agora, porém, vão ter taxas pra fechar essa operação e pra abrir a operação. Ordem a mercado, que foi a ordem que eu abri, a ordem no preço atual, geralmente tem as taxas um pouco mais altas do que uma ordem a limite, tá? Então, você tem que ver aí qual a porcentagem que vai ser melhor pra você, pra você estar tendo um lucro da hora, pra não perder dinheiro, beleza? Então, eu vou fechar a operação aqui, só pra vocês verem. Ó, fechar mercado novamente. Quando eu cliquei aqui em mercado, eu fechei a minha operação. Veja que eu tive um centavo de dólar de lucro, né? Eu mexaria aqui, mas pra quem está aprendendo, já vai ser muito bacana ter esses resultados, tá? Mesmo que sejam míseros, muito poucos, vai ser bacana você ter esses resultados, tá? E no começo, eu recomendo você operar aí no máximo, do máximo, do máximo 10x, tá bom? E recomendo você ter uma banca um pouquinho maior também. Ah, João, tenho só 15 dólares pra começar. Cara, começa com 15 dólares então, aprenda, tá? Vai fazendo operações do jeito que eu estou te mostrando aqui, tá bom? Faça operações mais longas. Não vou fazer uma operação muito longa aqui, que senão vai demorar muito no vídeo, tá? Mas eu poderia muito bem ter esperado aqui meia hora, uma hora, duas horas pra essa operação, beleza? Mas eu não quero fazer isso, tá? Só quero mostrar pra vocês como é que funciona. Então, eu tinha 15 dólares inicialmente, agora eu já tenho 15.01 dólares. Se eu deixasse a operação fluir mais, pode ser que ele caísse mais ainda e eu conseguisse aí mais um dólar de lucro e eu tivesse aí 16 dólares, tá? Então é assim que você consegue operar alavancado na Binance, beleza? Operar no mercado de futuro. Então vamos fazer um resumão do que a gente aprendeu aqui hoje. A gente aprendeu sobre ordem isolada e ordem cruzada, tá? Se você não lembra, volta o vídeo pra ver. A gente aprendeu sobre a quantidade de alavancagem, tá? A gente pode botar 10x, pode botar 46x, pode botar 75x. Isso depende do par de moeda que você tá operando. Na Cardano, só vai até 75x. Mas no Bitcoin, vai até 125x. Então você pode operar até 125x o seu capital. Então 15x125 dá quanto? Deixa eu ver. Se você abrir uma operação com 15 dólares, 15x125, você vai tá operando aí com 1875 dólares, cara. E você precisa só de 15 dólares pra tá fazendo a sua operação, tá? Então é assim que funciona o método de alavancagem. Só cuide, mas cuide muito pra você não quebrar a sua conta assim, tá? Não utilize o método de alavancagem muito alto, beleza? Você tá aprendendo no momento, você tá aqui nesse vídeo, você tá aprendendo, tá bom? Então vai aí com 5x, vai aí com 3x, vai no máximo 10x, tá bom? No máximo 10x. Opere assim, beleza? Pra você ir aprendendo, sentindo o mercado, fazendo as suas ordens, as suas primeiras ordens. Não perdendo muito dinheiro também, não ganhando muito dinheiro. Então, cara, começo é assim, cara. Você começa pequeno e você vai por escadinhas crescendo, tá bom? Então você vai crescer conforme você vai aprendendo aí, operando de pouquinho em pouquinho, beleza? Então, resumão, você aprendeu sobre isolada e cruzada, aprendeu sobre a quantidade da alavancagem, aprendeu sobre o preço aqui. Se você for aqui em 100%, você vai tá operando todo o seu capital que você colocou aqui. E aqui embaixo, então, a gente vê a ordem, tá? A gente vê a posição que a gente abriu, preço de entrada, preço de referência. Preço de referência é o preço que está no momento. Preço de liquidação é o preço onde você vai ser liquidado, você vai ser tirado do jogo. Se chegar nesse preço, a gente tem a margem, que é o quanto que a gente estipulou que poderia perder, tá? E, cara, é isso que você precisa saber inicialmente, tá? É isso que você precisa saber. Esse foi o vídeo sobre alavancagem em criptomoedas, esse foi o vídeo sobre o mercado de futuros da Binance. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não for inscrito e me segue no Instagram. Meu Instagram é arrobajoãoliveiraeu, tá? Me segue no Instagram. Eu te falei, cara, aqui no YouTube vai ser a tua faculdade e lá no Instagram vai ser a tua pós-graduação, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, que nem eu já te pedi. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus amigos e que tudo na sua vida venha render. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!